olá pessoal estou aqui com mais um vídeo aqui sobre a nova furadeira que estou construindo hoje aqui pessoal vou estar mostrando pra vocês aqui a construção desta base aqui pra que pega vai pegar o mandril né estou fazendo ela aqui pra pegar esse mandril aqui que já está pronto né é aqui eu estou usando duas vigas U de 40mm de espessura aqui na chapa 316mm a chapa muito boa aí o seguinte eu tô aqui ela como ela tem 40mm de espessura eu tô aqui em cada uma delas eu tô retirando aqui um milímetro sabe de um lado e de outro que é para ela ficar com com seis centímetros né vai ficar só com com seis centímetros o milímetro aí é 60 milímetros 6 centímetros que ela tem as duas juntas aqui ela dá 80mm aí eu vou tirar em cada parte eu vou tirar um milímetro de cada para ficar com 60mm né vamos dizer milímetro ela vai ficar com 60mm então estou compartilhando com vocês aí para vocês tem uma noção aí de como que fiz aqui esse suporte aqui aonde vem o mandril né cabeçote aqui do mandril eu vou estar mostrando pra vocês aí como fiz ele e vou estar mostrando aí na sequência vou estar mostrando pra vocês aí como fiz eu vou fazer o furo aqui né também para encaixar o mandril aqui dentro eu vou estar mostrando com vocês aí tá bom pessoal vou estar compartilhando com vocês aí tô lembrando que essa primeira furadeira que eu fiz eu não fiz aí mostrando um passo a passo aí detalhadamente aí muita gente me perguntando muitas coisas aí eu tô resolvi fazer um vídeo aí explicando melhor né é pra galera aí tá fazendo a sua tá então daqui a pouco eu tô de volta com vocês ok pessoal olha só eu vou tá agora fazendo um corte aqui né pra encaixar o mandril da forma que está aqui ó tá tá do mesmo jeito eu vou estar fazendo um furo aqui nessa peça essa peça aqui e já dei dois picos de solda aqui que é pra fazer o corte com a serra copo de metal né tá fazendo esses furos naquela peça também né que é pra passar o eixo que vai pegar a engrenagem que é esse eixo aqui de de pinhão de moto né então vou vou tá fazendo agora esse esse furo aqui vou colocar ela aqui na amostra né e com essa serra copo vou vir aqui ó e vou fazer um furo aqui no lado e outro que é pra encaixar aqui o mandril dessa seguinte forma encaixar ela aqui dentro tá fazer um corte aqui cerra copo aqui esse ângulo e vou tá mostrando com vocês tá bom daqui a pouco mais uma vez tô de volta o chanfro aqui pra encaixar aqui o mandril e o tubo da parte traseira que vai que vai no no na haste que vai segurar o a base completa da da furadeira né vamos ver como é que ficou aqui e ó isso aqui ela não vai vir essa parte aqui ó vai pegar aqui encaixar aqui ó e esta é a de trás né não falta dar acabamento aqui né sair dando uma usinada aqui pra ela encaixar perfeitamente aqui dentro e aqui neste tubo aqui é onde vai pegar essa aqui que é a torre né vim aqui que é o que vai descer aqui por dentro desse tubo beleza e aqui nesta 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 base aqui ainda vou fazer os furos do eixo que vai passar aqui por dentro que vai pegar aqui na engrenagem vou ter que descolar ele aqui que eu fiz apenas uns pontos de solda aqui aí vou abrir ele para furar ele aqui para pegar o eixo que vai pegar a manivela para subir e descer então é isso ai sim né sim é isso ai pessoal aqui já fiz os furos ó fiz os furos ó fiz os furos aqui aqui eu vou estar colocando um rolar aberto aqui para não estar ferro com ferro né aqui eu vou encaixar aqui o mandril aqui né isso aqui é uma parte chata que eu acho viu para conseguir encontrar o centro aqui para encaixar esse eixo aqui é muito chato e é porque já fiz um né imagina o cara que vai fazer um agora mas o cara encontra ele aqui já deu certo né agora só falta ele passar mais um pouco aqui que ele tem que encostar aqui mas ele encosta isso aqui na medida que for mostrando para vocês ai vocês vão ver isso aqui depois que eu eu dei um leve acabamento aqui ó tanto de cá como de cá ele vai chegar perfeitamente depois é só soldar aqui ó não essa parte aqui não solda não agora que eu lembrei aqui não solda não aquilo aqui vai sair fora toda vez que você quiser fazer a manutenção se tiver soldado não tem jeito então é isso pessoal então é isso ai vai ter continuação ai da furadeirinha se Deus quiser resolver como eu falei mostrar para vocês ai um passo a passo mais detalhado porque da primeira eu não mostrei né muita gente ai querendo saber perfeitamente como é que faz então é isso é quem convida vocês ai para fazer uma visita ai o canal quem não for inscrito se inscreva tá que eu vou estar ai ficando super feliz e deixe seu comentário lá se puder compartilhar compartilhe com os amigos tá que eu vou estar ai fazendo tá dando sequencia ai nessa furadeira ai para os amigos estarem aprendendo beleza então fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo beleza 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 por favor beleza três só tudo certo e aí agora